E o trem vem chegando aí E tá lotado, lotado, lotado E aí galera, beleza? Dudu Carvalho aqui começando mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou gravar pra vocês um grande percurso aqui do VLT e do metrô de Fortaleza Sim, Fortaleza também tem metrô Tô aqui chegando na estação Iate Vou até a Parangaba, esse percurso eu já gravei pra vocês Indo do Iate até a Parangaba e da Parangaba até Maracanau Hoje o percurso é, eu vou sair daqui, vou até a Parangaba Da Parangaba eu vou até o centro de metrô E depois eu vou pegar o VLT indo para Calcaia Sim, Calcaia também tem um VLT E o VLT tá chegando aqui, passando bem atrás de mim Ele já vai sair agora, olhei o horário dele aqui Ele vai sair daqui a 10 minutos É só olhar o horário pelo Google, no site da Metrofort Que você acha todos os horários do VLT Então vem comigo fazer esse passeio aqui Acho que vai demorar algumas horinhas Talvez eu divida esse vídeo em dois Tá bom? Vem comigo Já estou acomodado aqui O metrô também tem ar-condicionado Tem segurança, tanto na estação Quanto dentro dos vagões também Estamos aqui na estação Iate Só aguardando a saída dele Sai daqui a alguns minutinhos Saindo aqui Cinco minutos antes do horário Estamos saindo aqui da estação Iate Do ladinho da beira-mar de Fortaleza O vidro aqui ele é embaçado Porque eles são de acrílico E aí eles ficam nessa coloração Mais embaçada E não dá pra gente ver bem legal lá fora Beira-mar de Fortaleza vem aqui Mercado dos Peixes aí Do nosso lado direito Média do percurso Quarenta minutos até Parangaba Que é a estação da Parangaba E aí E aí Tchau, tchau. 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 Já vamos na bilheteria comprar a passagem do metrô, R$ 3,60. Bilhete na mão, R$ 3,60. Então vamos lá, sentido ao centro, R$ 3,60 o bilhete, só aceita dinheiro ou piques, tá pessoal? Levamos 35 minutos da estação Iate até a estação Parangaba. Vale muito a pena esse tipo de transporte aqui em Fortaleza, porque o VLT é gratuito e o metrô é apenas R$ 3,60. Você só pode pagar com piques ou com dinheiro, tá? No metrô, no caso. Então você consegue fazer um grande trajeto, gratuito, e outro trajeto pagando R$ 3,60. Muito seguro, todas as estações têm segurança. Dentro do metrô tem segurança. Você pode andar tranquilamente com o seu celular dentro do metrô ou na estação, sem problema nenhum. Muito seguro. A maioria do percurso você vai passar do lado de comunidades, mas não tem nenhum perigo, porque todas as estações têm segurança. E dentro do metrô, o segurança fica andando de um lado para o outro. Então você não vai ter nenhum tipo de problema em relação à segurança. Na estação não tem internet, tá? Para usuários, para poder fazer o piques aqui no metrô. Já estamos aqui no sentido centro da cidade, tá? Do outro lado lá, vai para Maracanau, o final dele é em Pacatuba. E nós vamos aqui para o centro da cidade. Estação Chico da Silva. Estamos aqui na estação Parangaba, só para lembrar vocês. E lá no centro nós vamos pegar o VLT para chegar até a Calcaia. Essa linha aqui para mim é inédita, nunca fiz esse lado aqui. Então nós vamos ver as estações que ele vai passar e onde será o ponto final. Não sei se lá a gente chegar no metrô já vai interligar igual aqui com o VLT, ou se a gente vai ter que caminhar um pouquinho até a estação. A gente vai saber disso junto. Já tem o vídeo aí, tá, pessoal? A gente indo para o lado oposto ali de metrô até Maracanau. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês irem assistir depois. Também não sei se a gente vai conseguir sentado, porque aqui é a metade do percurso, né? Ele está vindo lá da Pacatuba, já passou por Maracanau, por outras várias estações para chegar no centro. Então pode ser que ele chegue aqui já cheio o trem. Mas vamos ver. Se estiver muito cheio, eu não vou poder gravar muito lá dentro para a privacidade dos outros passageiros, tá? E o trem vem chegando aí. E está lotado, lotado, lotado. A estação José de Alencar desvaziou. Vamos aqui, ó. Estação Central, Chico da Silva, José de Alencar, São Benedito e Benfica. Essas quatro primeiras são subterrâneas. As outras são estações comuns. Depois da Benfica, Padre Cícero, Porangapuçu, Couto Fernandes, Juscelino Kubiché, Parangaba, que é onde nós vamos descer, Vila Peri, Manuel Sátiro, Mondubim, Esperança, Aracapé, Alto Alegre, Raquel de Queiroz, Virgílio Távora, Maracanau, Jereis Sátio e Carlito Bevenides. São 20 estações aqui da linha sul do metrô. Chegamos aqui na última estação, Chico da Silva. São quatro estações subterrâneas. Chegou na estação José de Alencar, esvaziou o trem, estava lotado. quera. Cala. Saúde. Estrela. Veja de Alencar. Evel Diário. Vawer de Alencar. Mesmo 16 metaấp. Evelícia. Saímos aqui na obra da linha leste Do ladinho do cemitério aqui O Necrotelli vai estar descendo ali, ali já está o marzão também Do outro lado ali vai estar o centro fecho Vamos ver onde é a estação do VLT Do lado do centro fecho eu sei que tem uma estação Vamos ver se é a estação Ponto final lá, vamos ver É isso, aqui na frente eu já vejo a estação do VLT É praticamente interligado, tem que sair da rua ali O cemitério está aqui do lado esquerdo A gente tem que passar por uma rua aqui Para chegar até o VLT Provavelmente esta obra leste aqui que está sendo feita Depois vai interligar aqui os terminais Agora nós vamos sentido calcaia O consistency prá na plata Tem que acabar Indemuzir E aí A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Provavelmente essa pin сравrounds A gente tem que sair daqui Passei direto Da entrada aqui Entrada ali Na rampa verde A rua da estação está bem ali A entrada é aqui Uma moça vendendo café da manhã Aqui Aqui é a entrada na rampa Beirando aqui Essa grade Tá Tem seguranças aqui também Eu tive que perguntar ali O segurança Que eu passei direto Bom dia Agora são 8h45 da manhã Cheguei aqui Para pegar o trem para a Calcaia Só 10h15 Vou colocar os horários aí Para vocês verem Que são menos trem Para a Calcaia Então não vai ser agora Que nós vamos gravar esse vídeo Do VLT da Calcaia Vai ficar no vídeo Só do metrô mesmo Viu É Não sabia dessa Achei que fosse igual O VLT lá De Fortaleza Que é de 40 em 40 minutos O VLT de Fortaleza Aqui É bem esticado o horário Então vamos aqui Voltar Vou voltar aqui Pela estação Do metrô mesmo E vou tentar gravar Um pouquinho mais Aqui eu já estou no final Vou tentar ir sentado Para ir gravando Para vocês as estações São 4 estações Subterrâneas Do metrô No finalzinho dela Aqui 4 estações Subterrâneas E o restante Ele vai Pela linha Aparente mesmo E também Uma curiosidade Que ele anda Até 70 km por hora A velocidade dele Chegamos aqui Rapidinho Deu 15 minutos Da Parangaba Até a estação Chico da Silva Então vamos retornar Aqui para a estação Estação Chico da Silva Aqui tem duas saídas Rua Padre Mororó E Rua Tenente Lisboa Tenente Lisboa Foi a que a gente acabou de ir Então vou comprar Outro bilhete Para a gente voltar Para Parangaba Bilhete comprado Vamos retornar Bom dia Obrigado A estação aqui é bem Ajeitadinha Bom dia Tem segurança Todas as estações Tem Pessoal da limpeza Fazendo a organização E o trem Já está aqui Para a gente ir Carlos B. Benílides Já vão entrar aqui E esperar Daqui a pouco Ele sai Já vão entrar aqui Está geladinho O ar-condicionado Está bem gostosinho Por enquanto Aqui ele vai sair Vazio Tem pouca gente Nesse vagão Aqui tem eu E mais um rapaz Então a gente Vai bem tranquilo Agora Mas provavelmente Aí para frente Vai enchendo É por essa Eu não esperava Não imaginava Que o metrô De Calcaia Fosse Menos trem A moça falou Que esse horário Agora Ele é apenas Um trem Mas é bom Para vocês saberem Que Pode acontecer Essas coisas Só use dinheiro E cartão Você tem que estar Por dentro Dos horários Senão você Se estrupica Eu não vou sair Aqui do trem Para ir andar Pelas estações Porque senão Eu vou ter que pagar Cada estação Que eu sair Eu vou ter que Entrar e pagar R$3,60 Aí não compensa Mais uma hora Iniciamos a viagem Vamos ver Como que vai ser Provavelmente Na estação José de Alencar Vai lotar Essa estação aqui Chico da Silva Ela fica ali Do lado do cemitério Ela termina ali Na comunidade Uma parte do centro Que é bem Irma Então O pessoal evita Descer ali Próxima estação José de Alencar A estação De José de Alencar Fica na praça José de Alencar Então já é mais Movimentada Estação José de Alencar Vamos ver Se vai encher De gente Ou não Até que não É que veio Mais gente Porque Para trabalhar Se começar a encher Eu vou ter que parar De gravar Estação José de Alencar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então chegamos na estação da Parangaba O trem continua lá, ele vai até a Carlos Bevenides Que vai ser lá em Patatuba Conclusões Muito bom transporte Na ida para o centro Estava bem lotado Mas nada que incomodasse O ar condicionado funciona muito bem Fui em pé, mas nada que incomodasse Foram 15 minutos em pé Tranquilo, sem bronca O único ponto Negativo que eu achei Foi não ter o trem Para a Calcaia Mas o porquê disso? Porque a demanda é menor Então é normal Que isso aconteça Porque a demanda é menor Então é normal Erro meu de não ter pesquisado Muita gente vai falar, por que não pesquisou? Erro meu, não pesquisei Outro ponto negativo Que esse eu achei bem negativo mesmo Foi não aceitar cartão De débito Pelo menos aqui na estação E também não ter uma internet aqui Para os usuários Então esses foram os pontos negativos Que eu achei Então é isso Muito bom Horário do Do VLT De Fortaleza Que é da estação Parangaba Até A estação Iate Das 5h30 da manhã Às 22h56 Esse é o horário Os trens A média De demora É de 40 em 40 minutos Média de espera E o de Calcaia É até as Das 5h30 Às 19h Vou colocar aqui tudo direitinho Os horários também Para vocês Ali se eu quisesse Para o metrô Iate Eu poderia sair Por aquela parte ali E já ir Mas eu vou Sair por aqui Pela estação Vou sair de frente Com o terminal da Parangaba Então eu vou ficar devendo ainda O passeio Até Calcaia O metrô Funciona das 5h30 Às 23h Tempo de espera Média 17 minutos Entre cada trem Tá? Aqui nós já saímos Da estação Atrás de nós Aqui está o terminal Da Parangaba Aqui do lado esquerdo Está o terminal Da Parangaba Aqui o terminal da Parangaba Acesso bem fácil Só sair da estação Já tem acesso Ao terminal de ônibus Da Parangaba Aqui tem um bicicletário Caso você quiser vir O VLT Pode andar de bicicleta O metrô Ainda não Então se quiser vir Deixar a bicicleta aqui Na verdade está sendo construída ainda Não finalizou E aqui é o terminal Da Parangaba A entrada do terminal Já é bem aqui Bem fácil acesso Aqui na frente Está a loja do Açaí De frente aqui com O terminal da Parangaba Certo? Aí É isso aí Aí está Os ramais Do metrô E VLT Metrô do lado esquerdo VLT Do lado direito Então galera Vou finalizando Esse vídeo por aqui Na descrição Vai estar o vídeo Da gente Indo de metrô Até Maracanau Tá? Para vocês verem O final aí Da linha E Vamos deixar Para a gente gravar Da próxima vez O de Calcaia Prometo para vocês Que eu vou gravar O de Calcaia Só vou ver os horários Certinho Para eu não ficar na mão Tem que pegar o trem Bem cedinho Para poder Não ficar na mão Depois lá na estação Lá no centro Tá bom? Então é isso Muito obrigado Por assistir mais o vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Tamo junto Valeu a nós E fui E se inscreva no canal 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 Obrigado.